E aí, Marcelo! Você cresce, Marcelo! Boa, bicho! Frequência! Vamos lá! Vamos lá! Ouviram, Marcelo! Ei, Marcelo! Ei, Marcelo! Então você pode acompanhar aqui. Isso é um erro. E aí, Marcelo! 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 Boa, a gente! A gente vai dar prazo! Não vem pra trás. Boa. Solta o chute, Marcelo. Vamos, Marcelo. Solta a mão, Marcelo. Solta o chute, Marcelo. Boa. Boa. Isso aí, ó. Vamos, Marcelo. Boa. Êêê. Êêê. Vamos, vamos. Vamos aí mesmo. Porrada, Marcelo. Boa. Êêê. Vamos, Marcelo. Vai. Marcelo. Vai. Marcelo. Vai. Calma. Vita a segunda. Respira. Tira fora. Vamos. Êêê. Êêê. De volta. De volta. Bota a mão. 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 Vai. Vai brincar a mão, velho. Bota a mão. Bota a mão. Bota a mão. Bota. Bota a mão. Vai que está, vai que está, Marcelo! Marcelo, entrou, Victor! Continua, Beto! Vamos lá! Aí, ó! Marcelo! É! Vamos, Marcelo! É tudo bem! Vamos! 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 Vamos, Vicente! Vamos! 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 É! E aí Vamos! 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 Não, para frente! Obrigado.